Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Consumo de água mineral chegou a mais de 20% aqui no Brasil. E a FPA abre processo seletivo para cursos com duração de 2 a 4 anos. E a Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para a lista de espera de processo seletivo 2016. Correios possui serviço de achados e perdidos de documentos. Fisioterapia pode prevenir e tratar doenças no corpo. A energia elétrica fica 6% mais barata. As memórias que fizeram parte da história do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Hoje é quarta-feira, 2 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o consumo da água mineral, que é uma das mais consumidas no mundo. Esse consumo chega a mais de 20% aqui no Brasil. E para garantir a segurança deste produto, no mês passado o Procon, aqui do Pará, fiscalizou empresas que comercializam esse tipo de água mineral aqui na região metropolitana de Belém e constatou irregularidades. No total, 600 galões de duas empresas foram destruídos. Na reportagem de hoje, você vai acompanhar como deve ser os cuidados com o tratamento e manuseio da água com fins comerciais. O Brasil está em quarto lugar no ranking dos países que mais consomem água engarrafada. Em 2014, esse consumo chegou a 20%. Isso por causa da preocupação da população com a qualidade de vida. Aqui no Pará, a Divisão de Controle da Qualidade de Alimentos da CESPA informou que há algumas dificuldades em relação à comercialização dessas águas. A população deve entender bem que existem dois tipos de águas comercializadas no estado do Pará, que é a água mineral e a água de sal. É necessário que o consumidor leia a rotulagem no momento em que for consumir essa água. Porque o que está acontecendo? Tem muita gente vendendo água mineral, vendendo água de sal, se passando por água mineral. Por ser mineral, o consumidor precisa estar atento no armazenamento da água antes de comprá-la, pois isso pode gerar problemas de saúde. As águas minerais são todas licenciadas pela Vigilância Sanitária. Essas águas, principalmente na hora em que você comprar a água, elas não devem estar exportas ao sol, ao ar quente. Por quê? Vai influenciar na proliferação de alguns tipos de algas, que isso é prejudicial à saúde. Nos pontos de comercialização dessas águas, o PROCON e a Vigilância Sanitária Municipal estão fazendo esse controle, essas fiscalizações. Essas indústrias que foram interditadas, a água está sendo toda recolhida para a Vigilância Sanitária inutilizada. Em casa, é preciso também ter cuidado no manejo da água mineral. Antes de ingeri-la, é importante fazer a limpeza com água corrente, tirar o lacre e a tampa. O garrafão também pode ser limpo com álcool sem precisar enxaguar. Além disso, a limpeza do filtro é fundamental. Em casa, verificar sempre se o bebedouro está higienizado, higienizar a boca do garrafão, aquela parte que fica em contato com o bebedouro. Isso é importante também para evitar a presença de contaminações. É importante que o consumidor fique atento ao rótulo, pois nele também vem escrito o prazo de validade do produto, que não pode ser ingerido após o vencimento. Além disso, a população também pode denunciar ao PROCON os pontos de vendas que comercializaram as águas minerais vencidas. Existem 22 indústrias de água com adicional de sais e 15 de água mineral no estado do Pará, além dos pontos de vendas. Os órgãos fazem a fiscalização periódica para autuar irregularidades. Nos pontos de comercialização dessas águas, o PROCON e a Vigilância Sanitária Municipal estão fazendo esse controle, essas fiscalizações. Essas indústrias que foram interditadas, a água está sendo toda recolhida para a Vigilância Sanitária e inutilizada. Quando há uma regularidade, principalmente quando não tem licença de funcionamento, ela é autuada e fechada. E nas águas minerais, a equipe está coletando amostras para análise, para verificar a qualidade sanitária do produto. E agora nós vamos falar de trabalho e emprego que continuam em queda aqui no Pará. Mais de 4 mil pessoas foram demitidas somente no mês de janeiro aqui no Pará. O setor do comércio é o primeiro no número de demissões, cerca de 1.500 somente neste período. E de acordo com os especialistas, a previsão para os próximos meses do ano ainda são negativas. A expectativa é que a situação permaneça com postos de trabalho em queda. A assessoria da Fé Comércio aponta o nível de endividamento do consumidor e a falta de ajustes estruturais na economia brasileira como motivo para o quadro atual. E agora vamos falar de educação superior. Aqui em Belém, o EFPA abre processo seletivo para cursos com duração de 2 a 4 anos. Tamela Almeida tem mais informações. São ofertadas 1.110 vagas para cursos de educação profissional técnico em nível médio aqui em Belém. Entre eles estão eletrônica e eventos. As inscrições seguem até o final do mês de março através do site www.concursos.ifpa.edu.br. A prova de seleção acontece no dia 29 de abril, contendo 45 questões. Para mais informações sobre este processo seletivo, é só acessar o site do EFPA. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o 9-8802-3444. E assim, faça parte da produção do Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 9-8802-3444. Um ato frequente da população é a perda de documentos, o que causa transtornos no dia a dia. Um serviço torna possível encontrar documentos perdidos na Agência Central dos Correios aqui em Belém. O serviço de achados e perdidos pode ser consultado no site dos Correios e é uma possibilidade de encontrar esses documentos antes de tirar uma nova via. Todos os dias chegam aqui na Agência Central dos Correios em Belém dezenas de documentos perdidos. Esses documentos são cadastrados no site para a consulta popular. Os documentos chegam aqui através das pessoas que acham os documentos. Elas podem achar em qualquer lugar do Brasil, tanto aqui no estado quanto em outros estados do país. Esses documentos são trazidos por pessoas em geral e são deixados aqui mesmo. A partir daí que são feitos os cadastros. Eles são todos concentrados aqui nessa agência, apesar de algumas pessoas deixarem em outras agências dos Correios. Mas o cadastro e o recebimento são feitos todos aqui nessa agência. Somente documentos emitidos por órgãos oficiais, como as carteiras de identidade, habilitação e de trabalho, são cadastradas no sistema de achados e perdidos das agências dos Correios. Outros objetos perdidos, como cartões de crédito, por exemplo, não são cadastrados. Para encontrar o documento, basta entrar no site dos Correios. O endereço é www.correios.com.br Se tiver cadastrado, tiver aqui na agência, vai aparecer o nome da agência central de Belém e o endereço completo aqui da agência. Embora muitos documentos cheguem aqui, a procura é baixa, pois poucas pessoas conhecem o serviço. Esses documentos ficam aqui no prazo máximo de 60 dias. Depois disso, são devolvidos para o órgão emissor. Depois desse prazo, eles são encaminhados para os órgãos emitentes, no caso, Polícia Civil, DETRAN, Delegacia Regional do Trabalho. Após esses 60 dias, todos os documentos oficiais que chegam aqui, eles são encaminhados para esses órgãos. São devolvidos para esses órgãos e aí, em geral, são refugados, são destruídos, para não haver uso impróprio do documento. O Pará registrou 510 casos de dengue, 18 de zika vírus e um importado da febre chikungunya em janeiro e fevereiro deste ano, segundo o quarto informe epidemiológico de 2016 emitido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. E, de acordo com a Secretaria, houve uma redução de 30% na quantidade de doentes com dengue no estado do Pará, em relação ao mesmo período de 2015, que registrou 729 confirmações. Dos municípios paraenses com maior ocorrência da dengue, Oriximiná lidera o ranking com 76 casos, seguido por Santana do Araguaia, com 45, Alenquer, 32, Belém, 27, Benevides, Marituba e Itaituba, com 11, Ananideua, 8, Canaã dos Carajás, 5 e Parauapebas, 1. Em todo o estado, não houve registro de mortes por dengue em 2016. E ainda há pouco falamos sobre documentos extraviados ou perdidos. Agora vamos falar da importância da carteira de identidade, que é um documento obrigatório. Em média, o Pará emite mais de 40 mil registros, o que coloca o estado em décimo do ranking nacional de emissão do documento. A carteira de identidade é um documento obrigatório para os cidadãos brasileiros nascidos e registrados no Brasil, ou nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. Sua utilização é indispensável. O documento de identidade é aquele documento que serve para o seu dia a dia. É importante na sua vida, quando você quer procurar um emprego, quando você quer viajar, quando você quer ir a um banco. Então, aquele documento é documento de identificação pessoal. Então, ele diz quem você é realmente para o estado ou para a iniciativa privada. Em alguns países, a carteira de identidade pode ser substituída pelo passaporte. Há um acordo entre o Mercosul, entre países do Mercosul, onde há uma obrigatoriedade que as pessoas viajem com documentos com uma validade de no máximo 10 anos. Então, aquelas pessoas que tiraram documentos até 2005, deverão renovar, porque aí já perde essa validade. Então, há uma exigência nos aeroportos para que, obrigatoriamente, apresente essa documentação no prazo de no máximo 10 anos. Não há uma idade mínima para o cidadão possuir a carteira de identidade. É muito relativo. Às vezes, as crianças pequenas, os pais querem andar com uma carteira de identidade em vez de usar uma certidão, que é um documento maior do que o de identidade, que é mais portátil. Então, algumas situações não é indicado, porque como a tinta que faz a captura de impressão digital, ela é composta de componentes químicos, então, isso pode dar alguma gravidade em relação à alergia para uma criança. Então, a gente orienta que, a partir dos 5 anos, inclusive, as impressões já podem estar mais bem definidas, impressão digital, para que a gente possa classificá-la no nosso banco. O documento não tem prazo de validade, mas deve ser trocado quando houver um longo tempo de emissão ou quando estiver em mais condições. Ela tem prazo indeterminado. Porém, você tira hoje uma carteira com 5 anos de idade. Daqui a 10 anos, você vai estar com 15 anos. Então, você vai estar com um outro formato, uma outra, praticamente, uma pessoa bem diferente do que você é, do que você era antes. Então, recomenda-se que a pessoa tire um documento, atualize, para que não haja nenhum desconforto na hora de apresentá-lo, seja no banco, seja no posto de saúde, para que não haja aquela desconfiança que a pessoa não é aquela mesma. Com o tempo, a gente vem aprimorando ainda mais a segurança do documento, porque a gente vê que tem muitas falsificações. O parâmetro que a gente utilizou foi justamente a não plastificação do documento, porque a carteira plastificada está mais vulnerável à falsificação. Então, quando a gente deixa de plastificar, a gente tem um certo requisito de ir até estar na hora, até de verificar se ela tem um talho doce, se ela tem um dos itens de segurança que rapidamente é identificado através do tato. De acordo com a Polícia Civil, o Pará emite 45 mil carteiras de identidade por mês. Este número coloca o Estado em décimo dos que mais emitem o documento no Brasil. O Estado do Pará é o décimo que mais emite carteira de identidade. A gente diz que o Pará é um Estado muito generoso, ele proporciona carteira de identidade de forma gratuita para muita gente. Para você ter uma ideia, a cada mil carteiras emitidas no Estado, somente 250 são pagas. Então, ele leva essa cidadania para a população no geral, e muitas vezes de forma gratuita. Na região metropolitana de Belém, há inúmeros postos de atendimento à população. Nós temos em torno de 20 postos de identificação. Eles estão distribuídos de forma que leve cada vez mais a população naquele bairro onde ela mora, para que não fique centralizado somente, por exemplo, aqui no posto de identificação, que é um posto grande, onde muitos procuram. A gente até deixa um aviso que procurem o posto mais próximo de sua casa. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Alenquer, oeste paraense, o sol aparece entre nuvens, mas sem chances de chuva. A temperatura mínima chega aos 24 graus, com a máxima de 33. Na cidade de Tailândia, também no estado do Pará, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima pode chegar aos 25 graus e a máxima aos 30. E em Rio Branco, município do Acre, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aos 23 graus, com a máxima de 32. E você acompanha ainda nesta edição. Fisioterapia pode prevenir e tratar doenças do corpo. Energia elétrica fica 6% mais barata. As memórias que fizeram parte da história do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. É possível prevenir doenças que possam trazer dificuldades para o movimento do corpo. E em casos que esse movimento esteja comprometido, também é possível recuperá-lo. A fisioterapia pode ser uma grande aliada na recuperação de membros ou de movimentos. A ausência de movimento e o comprometimento dele podem ser estimulados através de uma ciência que traz inúmeros benefícios, a fisioterapia. A fisioterapia é uma ciência que previne e reabilita os distúrbios cinéticos funcionais. Ou seja, ela previne problemas que possam atrapalhar o movimento humano, a função do corpo humano e também faz a reabilitação do movimento e da função do corpo. É comum ouvirmos falar da fisioterapia em casos de acidentes ou problemas nas pernas e nos braços, por exemplo. Mas são muitas as áreas de atuação. São várias situações. Mais comuns, que a gente está muito acostumado a ver, são acidentes. Por exemplo, acidentes de trânsito em que a pessoa lesiona a coluna, o chamado trauma raquimedular. E aí eles ficam paraplégicos, perdem o movimento das pernas, ou tetraplégicos, braços, perna. E aí, nesse momento, a fisioterapia tem uma atuação muito grande para trabalhar, que se tiver alguma coisa de movimento, a fisioterapia mantém e tenta manter aquele corpo saudável. Situações em que o movimento não está completamente perdido, que pode se recuperar. Algumas lesões no ombro, rompimento de tendões, que após cirurgia, tratamentos médicos, a fisioterapia recupera. A fisioterapia também é importante no cuidado com crianças e idosos, gerando qualidade de vida. Dentro da neuropediatria, é uma área muito linda da fisioterapia, em que crianças, por exemplo, que nascem com paralisia cerebral, defeitos neurológicos, algum problema neurológico, a fisioterapia estimula desde bebê, recém-nascido, trabalha, para que aquela criança tenha uma, consiga se desenvolver o mais saudável, mais com qualidade de vida, melhor falando. Que tenha qualidade de vida. A fisioterapia trabalha muito nessa questão do bem-estar e dar qualidade de vida para as pessoas. Então, isso é muito importante. Ter uma independência, uma autonomia e uma independência. E aí, eu lembro também dos idosos. Então, dentro da geriatria, a gente consegue atender muito os idosos, dando para eles essa autonomia, essa independência, né? Ajuda eles nessa conquista da autonomia deles e nessa independência. Então, qualidade de vida e bem-estar. No tratamento, podem existir algumas restrições, mas isso depende de cada caso. De um modo geral, porque cada caso, fisioterapia respiratória pode ter, a carne pulmonar, a neurológica pode ter, mas, assim, é importante a febre, pode impossibilitar pessoas com infecção. Por exemplo, na oncologia, a fisioterapia tem uma atuação muito grande, mas é preciso estar trabalhando junto com o médico, com o oncologista, para saber como é que a fisioterapia pode atuar ali. Porque a gente não pode piorar a situação de algum tumor, né? Então, é preciso tomar cuidado nesse lugar. Mas a atuação é muito grande dentro da oncologia, nos cuidados paliativos, pacientes que estão com muita dor oncológica, a fisioterapia atua, mas febre, infecção, são casos que a gente tem que parar um pouco para ver. E voltamos a falar sobre o ensino superior. A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para a lista de espera do processo seletivo 2016. 48 mil candidatos ficaram fora do processo classificatório e podem se inscrever. Carolina Guimarães tem mais informações. Essa é a primeira vez que a UFPA utiliza esse sistema para a repescagem no processo seletivo anual, embora isso já seja utilizado pelo Sisu. De acordo com o SEAC, essa é uma forma de fazer a repescagem bem mais rápido e diminui as chances de alguém não interessado, mas nas vagas, preenchê-las. É importante que quem quiser mais informações acesse o site da Universidade Federal do Pará, que é www.ufpa.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o prazo para inscrição encerra no dia 15 de março. Uma consulta pública discutiu a formulação de um documento que impõe as regras de funcionamento dos parques naturais de Altamira. Os parques que ficam ao entorno dos Igarapés, Altamira e Andé. A consulta pública foi para discutir a minuta da lei dos parques municipais de Altamira. A minuta da lei, que a Prefeitura deve receber agora até o mês de abril, maio, o parque municipal. E nós precisamos ter uma legislação para que possamos mostrar à sociedade como vai ser utilizado esse parque. Ele tem que ter regras. Você tem que ter uma legislação, depois você tem um período para fazer um plano de manejo. Você vai regir como vai ser o funcionamento. Para que esse parque vai servir? Então é um marco para o município de Altamira, é um marco para a região, porque não tem na nossa região um parque dessa situação, como tem em Belém, como tem em São Paulo. Então isso para nós é fundamental que a legislação seja bem feita, para que possa funcionar efetivamente como vai funcionar como um parque. mesmo porque vai ser um dos únicos cinturões, cinturão verde, que vai ter o entorno da cidade de Altamira. E são quase 600 hectares. Então nós temos que trabalhar bem para que ele possa servir à população, mas também servir como um cinturão verde no nosso município. Durante a consulta pública, a sociedade civil organizada pode contribuir para a construção e adequação da minuta que vai reger o funcionamento dos parques naturais, construídos pela Nostra Energia, e após a conclusão das obras, serão entregues à Prefeitura. Então, como que a Prefeitura pretende fazer a gestão dessa forma? E qual é o entendimento da Prefeitura diante dessa aparente incompatibilidade de usos? Aí eu estou falando de usos que não implicam moradia, mas usos da população que não são compatíveis com um parque nos moldes como o Ismundo prevê. E existe um imóvel, inclusive, dentro da área do Parque do Igarapel Camira, que tem a finalidade de ser utilizado como um centro cultural das populações extrativistas da Reserva, inclusive, é uma casa de apoio que vai ser transformada num centro cultural. E, inclusive, na figura jurídica do parque, qual é o Snook, ele só prevê turismo ecológico, que é ligado à forma e flora. Os novos parques contarão com uma área de aproximadamente 195 mil metros quadrados, destinadas para lazer, esporte, cultura e valorização da paisagem urbana e também incentivo à preservação da fauna e flora, e integra as ações do Projeto Básico Ambiental PBA. O Parque Igarapel Camira possui uma extensão de 118 hectares. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Altamira, esse primeiro passo é importante para a melhor elaboração do documento. Pela legislação federal, você tem que ouvir a sociedade. A sociedade contribui com sugestões, porque aí o parque é feito em comum acordo, porque não adianta impor uma lei de cima para baixo e ela não funcionar. Então você ouve a sociedade para que ela dê respaldo no funcionamento do parque depois. O Ministério Público Estadual também esteve presente na consulta pública e propôs readequações na minuta. Questionou quem irá compor o Conselho Gestor que acompanhará as ações que nortearão o funcionamento dos parques, se a consulta terá força jurídica e de que forma será arrecadação de valores por parte da Prefeitura para gerir os parques. Por que não foi previsto a criação de um fundo? Diz aqui um artigo qualquer que fala assim, a Prefeitura Municipal de Altamira fica autorizada a plentear recursos oriundos da compensação ambiental durante os processos de licenciamento ambiental de obras no município ou região a serem destinados a um certo resultado. Afinal, o Conselho Gestor vai ter autonomia ou não? A Prefeitura é quem? O chefe do Poder Executivo? Quem é que poderá pretear? E de que forma será feita essa solicitação? E principalmente, quem vai gastar? Como se gastar? O Conselho Construtivo previsto aqui é expresso, é consultivo. Não tem deliberalidade. Há preocupações quanto a possíveis ocupações à margem do Igarapé Altamira. Uma das propostas é que haja delimitação de espaço para evitar construções irregulares. A preocupação é grande. Tanto que na ESV que a gente liberou para a construção nós colocamos na condicionante que o parque tem que ser fechado, o parque tem que ser cercado. Ele tem que ter as suas delimitações cercadas, tem que ter o horário de funcionamento. É isso, é com a Prefeitura depois, com a Secretaria que vai gerir. Mas a delimitação do parque tem que ser marcada. Tem que ser para quê? Para que as pessoas não invadam, para que as pessoas não abusem, para que não haja questão de, vamos dizer assim, de formação de coisas internas no parque que não vai ser para uso do parque. Como é que você vai segurar um parque aberto dentro de uma área urbana da cidade se você não tem condições de 24 horas por dia e está olhando toda a extensão dele? Se ele não tivesse sido delimitado com cercas, é muito difícil você conseguir controlá-lo. Então é uma das exigências nas condicionantes, na condicionante da ESV que nós fizemos, numa conversa com a Norte de Energia. E o prefeito também está imbuído nesse sentido de que, primeiro, não se ficar nenhuma residência dentro do parque. Segundo, que seja delimitado e cercado. A empresa vai ter que cumprir essa exigência? Está na ESV, ela recebeu. A ESV é uma exigência do licenciamento. Então tem que cumprir. O nível do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, chegou à marca de 3,05 metros na última segunda-feira. Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil Municipal, este é o menor nível registrado nos últimos 12 anos na região. Em 10 dias, o nível do rio baixou o equivalente a 16 centímetros, 2,54 metros em relação ao mesmo período de 2014. O baixo volume é reflexo da estiagem que afeta principalmente comunidades ribeirinhas da região do oeste paraense. Desde ontem já pode ser feita a entrega e a declaração do Imposto de Renda 2016. Todos os contribuintes que atingiram pouco mais de R$ 28 mil em 2015 devem declarar. O prazo para entrega do documento é até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril. E nesta reportagem, você vai saber as novas mudanças para a declaração ao Fisco 2016. A declaração do Imposto da Pessoa Física é uma obrigação exigida por lei em vigor, onde os trabalhadores que receberam acima de R$ 28.123,91 em 2015 devem informar a Receita Federal. Todos os anos, há novas regras para declarar. Isso vem para facilitar e esclarecer o processo da obrigatoriedade do Imposto de Renda. Nós temos algumas novidades na declaração deste ano. Uma das novidades é a exigência do contribuinte informar o número do CPF para dependentes ou alimentandos que ele tenha incluído na sua declaração e que no dia 31 de dezembro de 2015 já estivessem com 14 anos ou mais. Até ano passado era obrigatório a partir dos 16 anos, este ano a partir dos 14. A primeira novidade. A segunda novidade é na ficha de identificação do contribuinte foi incluída uma pergunta. Essa pergunta, ela é obrigatória ao contribuinte responder. Pergunta, você possui cônjuge ou companheiro? Sim ou não? Ele não pode deixar em branco. Se ele marcar sim, o programa abre um campo para você informar o número do CPF desse cônjuge ou companheiro. Uma outra novidade. Depois que o contribuinte preenche toda a sua declaração, ao fazer a transmissão para a Receita ano passado, ele precisava gravar a declaração. Depois de gravar essa declaração, digamos, é ato transmitir. Essas duas, esses dois passos foram excluídos e hoje apenas ele aperta no botão entregar declaração. Com esse comando, a sua declaração sairá do computador direto para o computador da Receita Federal. Há duas formas de fazer a declaração. Uma por meio de um programa que pode ser baixado no computador ou através de um aplicativo nos dispositivos móveis, que já vem sendo utilizado desde 2013. O contribuinte, através do seu tablet ou smartphone, e hoje já ficou disponibilizada a instalação através das lojas dos smartphones ou no tablet, ele pode instalar o programa. É um programa um pouco mais, digamos, simples. e o contribuinte pode mandar sua declaração direto desse dispositivo móvel. E também na página da Receita foi criada uma declaração chamada online. É numa página. Ele acessa a Receita na internet, abre a página de declaração online, preenche e manda direto sem precisar baixar programa, sem ter necessidade de outra providência além dessa. Há uma restrição. É preciso que ele tenha certificado digital. O trabalhador deve ficar atento em alguns critérios que determinam a obrigatoriedade da declaração. Esse rendimento é rendimento que nós chamamos de tributável, aquele do trabalho, da prestação de serviço, a soma de todos os rendimentos que estariam sujeitos à tributação. Você pode ter rendimentos isentos, não tributáveis, como por exemplo, de rendimento isento, rendimento de caderneta de poupança, um rendimento de distribuição de lucro de uma empresa, um rendimento se o contribuinte for aposentado ou pensionista estiver com uma moléstia grave e a moléstia grave estiver incluída entre aquelas que a legislação do imposto de renda considera como isento. Se o valor desses rendimentos somados aos que são tributados exclusivamente na fonte e alguns exclusivos na fonte, por exemplo, rendimento de aplicação financeira de forma geral, distribuição de lucros, participação no lucro, o resultado das empresas. Então, se a soma desses valores ultrapassar 40 mil, não significa que o contribuinte, como o rendimento é isento ou já foi tributado exclusivamente na fonte, ele não terá imposto nenhum a pagar na declaração. Mas a obrigatoriedade de apresentar declaração, caso esses rendimentos sejam superiores a 40 mil reais. A data limite para a entrega da declaração até o dia 29 de abril. Para 2016, a Receita Federal espera receber 28 milhões e 500 mil declarações. Aqui no Estado, aproximadamente 560 mil paraenses devem fazer a sua declaração. Quem perder o prazo pagará a multa no valor mínimo de R$ 165,74. Porém, esse valor pode aumentar em até 20% dependendo do caso. Outra penalidade é o bloqueio do CPF para vários fins, entre eles a abertura de contas e a inscrição em concursos públicos. Na hora de preencher a declaração, é importante ter cuidado e informar a renda corretamente. Evitando omitir rendimentos, a Receita também na página dela e no smartphone possibilita que o contribuinte acompanhe o processamento. Transmite a tua declaração, 15 dias depois consulta na página da Receita. Não deixa para a última hora, porque ao você consultar, você vai saber se há alguma pendência e a Receita Federal vai te alertar. Vai dizer, olha, na tua declaração está sendo omitido o rendimento. A Receita sabe que você tem três rendimentos e só declarou dois. Aí vai te mostrar, você recebeu de tal fonte tanto, de tal fonte tanto e da outra fonte X que você não declarou. Então, a Receita, ela te avisa. Uma boa notícia para os consumidores de energia que utilizam os serviços da concessionária. Segundo a ANEEL, as contas de energia irão ficar 6% mais baratas. De acordo com a ANEEL, haverá uma redução de 3% com a mudança da bandeira tarifária vermelha para a amarela agora no mês de março e em abril uma redução de 6% com a mudança da bandeira amarela para a bandeira verde e a extinção da cobrança de taxa extra. Esta é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras foi implantado no Brasil em janeiro de 2015 que há alteração na cor das bandeiras. Isso significa uma melhora na cobrança. Agora, em março, o governo divulgou que serão desligadas 21 usinas termoelétricas que têm um custo mais alto de energia do que as hidrelétricas. Só para se ter uma ideia, com a cobrança extra na tarifa, os brasileiros pagaram em 2015 mais de 14 bilhões e 700 milhões de reais em energia elétrica. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Ao completar 366 anos, a Santa Casa de Misericórdia do Pará conta com um espaço para contar a sua história. Presente há 28 anos, o Museu Alípio Bordalo traz inúmeras preciosidades da memória que fizeram parte da história do hospital e da capital paraense. O espaço tem 28 anos e é rico em objetos que contam a história da Fundação Santa Casa de Misericórdia e também da cidade de Belém. O lugar foi criado para manter a história viva do nosso patrimônio cultural. O museu foi fundado em 22 de junho de 1987 pelo doutor Alípio Bordalo, onde ele recolheu e formou todo esse acervo, que conta com 15 coleções. Muito importante para a nossa casa e divulgação de toda a nossa história. De divulgar mesmo a nossa história, das pessoas conhecerem a história do museu, que é importante para a história do Pará, para a história de Belém. Essa visitação e esse conhecimento de todo esse acervo, que é muito rico. Antes de virar museu, o lugar era a farmácia do hospital. Hoje, uma das coisas que se preservou foi o piso. O museu histórico conta com 15 coleções e mais de mil peças. Nós temos a coleção Sacra, que é uma coleção muito bonita. Temos a nossa coleção de teses, coleção de relógios com pêndulo. mobiliário, que tem mobília muito bonita e antiga, do início do século XX também. Tem muita coisa legal. Uma das peças mais significativas é a chapeleira do Salão Nobre do Conselho Administrativo da Santa Casa, datado de 1902. O diploma da doutora Bettina Ferro, uma das mais atuantes no hospital, também está presente no lugar. Utensílios médicos antigos, como a seringa de vidro, também é possível de se encontrar. O Museu Arquivo Histórico faz homenagem ao doutor Alip Bordalo, um dos servidores mais antigos da Santa Casa e também o fundador deste bonito lugar. O doutor Alip foi ginecologista da casa durante 50 anos, então um médico muito atuante e como uma pessoa que abraçou a causa, ele imaginou, idealizou esse lugar e fundou, por conta de todo esse amor que ele tinha com a fundação, com o hospital. Tami dedica há mais de um ano o seu trabalho no Museu Arquivo Histórico e diz que todo esforço é recompensador. Como servidora, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e estar participando, de estar fazendo algo dentro do museu, para que todos possam conhecer, possam vir conhecer a população local, os servidores também da casa, que é muito importante a gente conhecer a nossa história. O lugar é aberto para visitações. Diariamente ele funciona de 8 às 14 horas e para o público externo, quando precisa de uma visitação, a gente solicita sempre uma documentação que pode visitar também o museu. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho